Eita, tu veja só, quatro horas da madrugada, traficante foi levado pra cadeia. Só que não ficou na cadeia. Por quê? Uma garota de 17 aninhos, quase já na maioridade, mas foi levada pra delegacia ao lado de sua mãe depois que houve a descoberta de que em sua residência, no Jardim Vitória, ela tinha drogas prontas para serem comercializadas. E supostamente estaria negociando drogas ali nas imediações de sua residência. A polícia militar em patrulhamento não deu bobeira. Flagrou um movimento estranho ali, alguns indivíduos nas imediações da casa, aquele negócio pega aqui, joga aqui, patrulhala, o que aconteceu? Deram um atraque. Chegaram lá e encontraram toda esta droga e esta garota foi levada até a delegacia junto com a mãe. O sargento Edicardos tem os detalhes. O patrulhamento da polícia militar, o sargento não dá trégua. Bobeou, encontrou situação suspeita, principalmente com o tráfico de drogas, fez abordagem. Nessa ocasião levou uma garota pra delegacia. Sim, nessa ocasião aí foram encontrados alguns tabletes lá de cannabis sativa, algumas pedras de crack, né? E o material também, papel alumínio lá pra enrolar essa droga, o crack. E algumas cédulas de dinheiro lá que foram encontradas lá, proveniente aí de comercialização dessa droga. Nesse caso aí a polícia militar se deporou com uma situação suspeita anteriormente do antepatrulhamento. Havia algumas pessoas ali em volta, em atitudes suspeitas. Por isso chegou, falou, opa, chamou atenção. Vamos dar uma olhada no que que é. E fez o atraco. Exatamente. Os policiais averiguaram ali que estava bastante movimentado aqui no local. E diante disto, realizaram uma abordagem e acabaram chegando aí nessa adolescente aí, que posteriormente foi encaminhada pra sétima SDP. Nesse caso, pelo fato de ser adolescente, sargento, ela foi encaminhada junto com a mãe. É uma situação típica, junto com o conselho tutelar, inclusive. É, ela vai responder, né, mesmo ela sendo adolescente, ela vai responder conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não houve a necessidade do conselho tutelar no local, tendo em vista que o conselho tutelar, ele é pra representar o adolescente. Nesse caso, a mãe estava presente e a mãe foi pra representar ela. Bom, nesse caso, então, aí a mãe é que acompanhará todo este procedimento lado a lado com a filha de 17 anos. Veja só, dando trabalho pra senhora aí, que tem que acompanhar a filha agora, responder pelo crime. Neste caso, é uma contravenção pelo fato de ser menor de idade. É uma infração, um ato infracional, melhor dizendo, pelo fato de ser menor de idade e ter apenas 17 anos. Mas aí a mãe vai ter que andar ali, ó, lado a lado com a menina, que agora vai ficar pianinho, porque foi descoberta pela polícia militar e denunciada a polícia civil, que passa, então, a investigar este crime de tráfico de drogas, flagrado pela PM, às 4 horas da madrugada, no Jardim Vitória, aqui na capital da Amizade. As imagens são de Sonny Rosene. Eu sou o Alex Miranda e você está comigo no programa do Tatu.